Olha, se tem duas coisas que os jogadores de Overwatch nunca se cansam, com certeza são pontos competitivos e novos itens pra comprar, não é mesmo? E olha só que legal, parece que a gente vai estar dando uma olhada em novos itens que vão estar chegando em breve pro Overwatch. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lionel da Central e hoje vamos falar sobre possíveis novos itens que foram postados por uma artista da Overwatch. Bem, pra começar a falar do assunto, a gente precisa voltar um pouco no tempo, exatamente dois dias atrás, com um post da Blizzard oficial anunciando que eles estariam expandindo a sua coleção de cosméticos básicos. Em todas as palavras, muitas pessoas estavam comentando a questão das novas skins do Blizzard World, se elas seriam de evento, se elas custariam um preço convencional de mil moedas, como que ia funcionar o sistema. E a Blizzard já confirmou, esse novo set de skins vai ser um set básico, é um set lendário, que já vai estar presente no jogo, liberado por apenas mil moedas. Então ele vai estar funcionando como se fosse aquelas quatro skins épicas, originais que a gente tem no Overwatch, e você vai poder estar adquirindo elas por mil moedas. Fora isso, eles também anunciaram novos ícones de jogadores e novos sprays. Eles dizem aqui que teremos novos emotes em breve, e eles dizem também pra gente ficar de olho, porque em breve teremos o revelamento de mais novidades sobre essa notícia. A Central já fez um vídeo mostrando esses novos itens, então se você ainda não viu ele, é só clicar no izinho que tá aparecendo, ou checar o último vídeo da Central, em que nós falamos exatamente sobre os novos sprays, sobre os novos itens que vamos estar recebendo nessa próxima atualização do dia 23 de janeiro, que vai estar trazendo também, por sinal, o Blizzard World. Então teremos a chegada de novos skins, novos sprays, novo mapa e novos ícones de jogadores. Então temos muita coisa nova chegando no Overwatch, e parece que vamos ter ainda mais coisas chegando em breve. Olha só que legal, galera. Esse que vocês estão vendo agora é o perfil da artista T. Ela é uma desenhista profissional, trabalha com artes, e inclusive já fez diversos trabalhos pra grandes estúdios de games. E mais recentemente, ela já trabalhou com a Blizzard em si, trabalhando nos novos sprays do Overwatch. Então se você já viu o vídeo de ontem na Central, e você já viu os novos sprays, agora você vai entender que na verdade, eles foram feitos por essa artista. É a Chi. Ela é a responsável por esses desenhos, e recentemente, após o anúncio desses novos sprays que a gente vê no site oficial do Overwatch, ela tweetou diversas imagens de alguns desenhos que ela fez pro Ano Novo do Overwatch. Então no Twitch a gente pode ver diversos heróis do Overwatch comemorando o Ano Novo em posições, em brincadeirinhas, cada um com seu estilo diferente. Temos diversos heróis, a gente pode ver aqui o Torbjorn em cima da sua torreta, nossa queridíssima deusa da Vistker tomando uma taça de champanhe, temos também a Tracer aproveitando o Réveillon, temos até o Widowmaker sorrindo, olha só que legal. Temos o Xenny dançando embaixo de um globo de luz, temos a Nassazaria estourando um champanhe, assim como temos diversos outros sprays, você tem aí o McCreer com o seu Hainun, o Soldado 76 dando uma de velho, não gostando dos fogos de artifício. Então temos diversas referências, temos diversas brincadeiras aí, visuais, nesses novos sprays. E olha só que legal, com o anúncio oficial desses novos sprays que a gente está recebendo na atualização do dia 23, a gente fica com essa questão em mente. Será que a gente vai receber também essas novas ilustrações que essa artista fez no Overwatch? Lembrando que a Tia já trabalhou oficialmente com a Blizzard, já fez esses sprays que a gente está vendo aí agora na atualização do dia 23, então não seria loucura pensar que essas novas imagens que ela postou no Twitter estejam chegando ao Overwatch em breve. Claro que a gente deve lembrar que nada disso está confirmado pela Blizzard, são apenas notícias que a gente está recebendo aqui no Twitter da Central, mas ainda assim é uma ótima possibilidade, até porque ela já trabalhou uma vez. Então não vejo por que não ter essas novas ilustrações aparecendo também no Overwatch. Apesar de elas serem ilustrações de ano novo e já passou quase um mês dessa última data, eu realmente não acho que seria loucura pensar que a Blizzard poderia sim inserir esses sprays no jogo da mesma maneira que ela está inserindo esses sprays e essas skins do dia 23, de forma como se fosse um set básico inicial do Overwatch. Eles são únicos, são bonitinhos e se você quiser você pode checar você mesmo as fotos vendo o link na descrição desse vídeo. A gente vai deixar o link para o Twitter dela e também para o post oficial no site do Overwatch mostrando todos os novos itens que vão estar chegando no dia 23. Beleza? Então como eu falei, lembre-se que nada disso é de fato confirmado, nada é oficial, mas com certeza a possibilidade seria grande. Apesar de a gente não costumar ver artistas publicando trabalhos que foram ao ar no Overwatch antes deles terem sido mostrados pela Blizzard oficialmente, eu realmente não acho que é loucura pensar que essas novas ilustrações vão estar chegando no jogo em breve. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram dessas ilustrações? Acham que ainda dá tempo de inserir no jogo? Ou vocês acham que é só fanart mesmo e que não vai entrar no Overwatch? Eu quero a opinião de vocês em relação a esse assunto e lembrando, vocês podem checar os outros vídeos da Central em que falamos exatamente dos novos sprays, dos novos itens confirmados, é só checar o último vídeo da Central Overwatch Brasil. Beleza? Enfim meu povo, para mais notícias do Overwatch é só ficar de olho aqui na Central e para mais um mundo gamer é só se inscrever aqui no canal. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Obrigado. Obrigado.